Deus te aceita! Deus te aceita, eu te aceito! Porque você te aceita, eu te aceito! Que sabe! Você vai nisso! Ah! Não! Nós temos um grande torno. Nós temos que ir embora com você! Temos que ir embora! É que o Senhor tem que ir embora, porque a gente não ia ter que ir embora. Você vai ter que ir embora e ir embora! Você vai morrer! Que é isso! Você vai gostar de se amar! Eu estou a ouvir! Eu vou vir! Eu vou vir para quem está aqui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Deixe-me ver, não vou? Está tudo só, não vou? Sim, está tudo e a mais. É isso. O que é isso? Você não tem que tiver? Deixe-me ver se casar agora. Vamos ver nos anos aqui. Vamos ver, vamos! Vamos! Você está desmãs, para a casa de uns para a casa. Você vai noви noفro, viu? Vamos lá, vamos lá! Nós vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá. Porque não vamos lá! Não é a dança. Vamos lá, vamos lá. O que não é? É, vamos lá. Vamos lá. Não digamos que você possa se ver com isso. Aêmi. Agora não vai. Não vai não. Ela não vai. Ahrinamente, o que deveria? Uma coisa drástica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você não pode fazer isso. Como que você quer dizer? Ah, é isso! A serviço de delivery da vida, ela vai virar. Aqui, o meu amigo, ele vai virar. Aqui, o meu amigo, eu lhe para fazer isso. O que você quer que você quer fazer isso. Ele vai virar aqui, mas assim. Papo, o meu amigo, eu estou aqui agora. Vou fazer isso aqui. Ah, não vou fazer isso aí. Aqui, aqui, eu sou o que é uma residente. Aqui, aqui, está aqui, eu sou a Uso, aqui é uma group de accountability, aqui é uma residente, mas eu tenho que ir para lá. Maspingo, você já está enjejeindo as fichas e já está na casa. Mas a gente não vai repassar para que a gente não se torne, para não. Mas, hoje não tem aqui no tempo. Pois não, hoje em dia, não vai ser o que fica em saio, não vai para o mesmo? Não tem bem. Então, vamos lá, a gente pode compreender as pessoas com conta. Maspingo, de acordo com a gente? Maspingo Residence Forum. Não, eu não tenho nada a ver. O que você está fazendo isso? Olha só que quero fazer isso. Agora temos uma cada uma de cada uma. Agora depois temos uma residência. Isto é porque é uma residência. Você está na casa? Você está na casa? Você está na casa. Você está na casa, não está na casa? Estou em casa? Estou em casa! Está na casa!